Chegou! Olha o que eu trouxe! Trouxe o baú! Que legal! Pra zonda! Oi gente, muito bem-vindos ao fundo do baú. A minha entrevistada de hoje é a querida Renata Alves. Muito obrigado por você ter vindo, sempre te admirei naquelas reportagens maravilhosas Achamos pelo Brasil, não é? Achamos no Brasil. Achamos no Brasil. Muitas aventuras, não é, Lô? É, quem não lembra, eu acho, da Renata Alves fazendo aquelas matérias, era Domingo Espetacular, muito o que você fez, né? Descobrindo aquelas figuras maravilhosas do nosso país. Curiosidades demais, eu acho que não existe bicho mais criativo que o brasileiro. Verdade. E o engraçado é assim, que a cada momento que eu chegava a dizer, descobri uma coisa nova, eu pensei que eu nunca mais fosse me surpreender, mas era sempre uma surpresa atrás da outra. Vamos falar dessas matérias, que eu quero saber qual foi o personagem mais bacana que você encontrou, a história mais inusitada, enfim, mas hoje o nosso assunto é o baú. Você é uma pessoa que guarda recordações, tem esse costume de guardar coisas? Esse baú é seu, né? É uma vez de conversa, se vocês repararam, o baú hoje é diferente, porque ela chegou com o baú, né? Achei uma graça isso. É, eu tenho esse baú lá, eu digo, ah, não, gente, você não conversa sobre baú, vou levar minhas coisas aqui dentro. Foi muito bem, adorei. Até porque eu trouxe o Guaracaju, ele também, estava lá, né? Então, como eu tenho muita coisa lá, eu pensei, não, vou pegar as coisas do Guaracaju e vou trazer. E foi difícil para escolher? Foi, foi, foi porque eu tenho muitas recordações boas. Sabe, eu sinto, às vezes, que eu deveria ter revelado mais fotos. Sabe, porque eu gosto de estar olhando algo, de estar folheando e ali é uma viagem, né? Só de procurar, né? Você viaja, você diz, caramba, eu lembrava disso, e as coisas vão voltando assim à memória, então, eu às vezes sinto falta da revelação da foto, mas eu ainda vou fazer, está tudo guardado. Hoje em dia, né, as digitais, né? Eu tenho muita foto antiga daquela, enfim, quando não era digital, né? Mas hoje em dia... Não é, a gente tira várias, várias, tira mil, mas era melhor ter uma revelada, não era? Verdade. Não é, porque às vezes a gente está pagando para ter espaço no celular e você fica, de mil, não fica sem nenhuma. Isso, isso, isso. Olha, mas achei o máximo, porque ela foi lá para Aracaju, aliás, ela vai sempre, porque ela é de Aracaju e Sergipe, mas trouxe de lá as recordações, porque sua base continua celular, né? Como? Eu moro em São Paulo há dois anos e meio, né? Fez agora dois anos e meio, mas assim, eu vou muito para Aracaju, eu vou assim, praticamente todo fim de semana. Para terra, né? É, e eu não deixo, assim, eu não deixo. As minhas coisas estão lá, as minhas roupas estão lá, eu fico aqui durante a semana, mas assim, fim de semana, estou livre, não tem gravação, Aracaju City. Bora para Aracaju. Bora lá, pega o mãozinho direto. Vamos lá, querida, vamos conhecer o seu baú, estou curiosíssima, não vi nada ainda. Antes, esqueci de um detalhe importantíssimo, temos que pedir para você se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, para você curtir o vídeo, dá uma curtida aí já nesse vídeo, vai lá, inscreve lá, hein? Boa! Curtam, hein? Por favor, boa! Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá então ao baú da Renata. Tchã, 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 tchã. Ai, que legal! Vamos começar por onde? Você que me disse, por onde? É. Hum, ai, bora começar com essa aqui? Vamos. Posso tirar? Pode, claro, linda. É uma máscara. Sim. Uma tradição que não é de Aracaju, gente, por favor. Uma máscara de Veneza. Veneza, que linda! Sabe o que é que eu amo? E assim, o que eu e o meu marido, nós temos muito em comum, é viajar. É renovar, eu digo que é renovar a roupa da alma. E a gente renova sempre, 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 assim, que a gente pode, a gente tá viajando. E essa viagem, assim, pra Veneza, a gente fez uma viagem que foi meio maluca. Foi uma viagem de mochileiro. E eu trouxe porque eu tenho muita saudade de fazer esse tipo de viagem. E a gente ainda não tinha filho, então a gente viajava era mochila mesmo. A gente tem aqui aquela mochilona de acampar. Sim. A gente ficava em camping. E hostel também, né? Hostel também, tudo. Sabe aquela coisa de estudante? A gente pegava metrô. A gente parava no meio da rua, dava mão e subia no ônibus e via onde ia parar. E essa foi uma dessas viagens, assim, que a gente fez. A gente foi primeiro pra Alemanha, pra uma cidadezinha chamada Bamberg. Que a gente viu na internet. Nem os próprios moradores da Alemanha, muitos não sabiam onde ficavam Bamberg. O que que é Bamberg? É uma cidadezinha muito pequenininha. Mas era aquela cidadezinha que eu via nos filmes. Com aquela casinha alemã. Teto vermelho? Teto vermelho, com aquele moinho ali, na água, no rio. Com aquela florzinha, assim, na porta de casa. Era uma cidadezinha muito pequenininha, mas é tão charmosa e tem uma cultura alemã tão forte. A gente foi parar lá. Vamos parar lá. Pegando um carro, vamos parar lá. E depois, aí eu fui pra Florença, fiquei no campo. Maravilhosa, né? Tantos anos que eu já fui, queria muito voltar. Não é delícia? Nossa, que linda. É uma das cidades mais lindas do mundo, eu acho. Sim, eu fiquei encantada. E depois, claro, que a gente tinha que passar em Veneza. Romântico. Romântico. Casal. Não é? E essa máscara aí, eu lembro que a gente passou em uma das roelas ali, né? Que tem estreitinhas e tinha um, parecia um ateliêzinho. E aí eu olhei e fiz, ai, eu quero essa máscara. E aí Diego sempre dizia, mas você vai botar onde? Vai botar na mochila? Eu estava pensando, mochileira, carregando uma máscara de louça, né? Eu peguei duas, eu só trouxe uma, mas são duas. Nossa. É um homem e uma mulher. Ai, teve que ter o maior cuidado. E aí eu peguei. Você falou que gosta de viajar, né? Qual foi o lugar assim mais, Veneza, imagino, né? Tem essa história marcante, mas o que você mais gostou e que você quer voltar assim? Eu gostei muito do México. Que legal. Eu vi a cidade, do México, ou as ruínas? Não, eu fui nas ruínas de Tulum, eu fui na Riviera Maya, eu gostei muito do povo mexicano. Eu achei um povo assim tão alegre, tão hospitaleiro. Me surpreendeu muito o México. E tem muita coisa pra conhecer lá, né? Muita coisa diferente, é. Tem muita coisa diferente, né? Dá pra voltar. É legal. E a última viagem que eu fiz, tem o quê? Tem menos de um mês, foi no Grand Canyon. Eu prometi, a gente prometeu assim, que a gente vai voltar pra passar uma semana. Só que eu quero passar uma semana dentro do parque. Eu quero fazer um rafting no Rio Colorado. Eu gosto dessas coisas assim, de aventura, dessas coisas de improviso, entendeu? De ficar em barracas, dessas coisas. Dessas coisas mais natureza, eu acho que mais contato mesmo com Deus, assim. Eu gosto muito. Bacana. E aí eu vou voltar, eu só passei, a gente só passou uma noite lá. Mas eu quero passar uma semana ali dentro daquele parque, porque é incrível. Eu nunca vi nada em barracas. É, eu achei incrível. Boa dica, hein? Boa dica, hein? Eu vou lá no Arizona, na parte sul, tá, galera? A parte sul, ela é mais distante pra galera que vai pra Las Vegas. Ah, sim. E faz muito, mas a parte sul fica mais distante. Fica três horas e meia, mais ou menos, de Las Vegas. Mas é uma viagem que vale muito a pena. E aí você passa pela rota meia-meia também e aí vai embora. Volta cheio de história pra contar. Rota mesmo. Vamos pra cá? Vamos. África, falando em viagens. Moçambique. Ah, Moçambique. Eu tenho fãs lá em Moçambique. Tem. Quero tanto conhecer. É, os amores. E falam português. Sim. Sim, falam português. Essa aqui foi uma matéria que eu fiz pro Domingo Espetacular. Eu fui fazer uma série lá em Moçambique. E aí eu fiquei na ilha de Moçambique durante uma semana. Mas eu nunca vi gente tão alegre. Mesmo com toda dificuldade do ponto, assim, do básico, do saneamento básico. Mas de uma alegria de viver, de um colorido, de um brilho no olhar tão especial. Aquilo me deixou marcada. Então esse aqui eu peguei até no aeroporto. Foi no aeroporto. Antes de ir embora, eu disse nada. Preciso... O que é isso? Que material é esse? Isso aqui é uma madeira deles. Ah, uma madeira mesmo. É bem louquinho. E eles que talham, né, os animais. Que lindo, né? Que lindo. Mas foi uma série que eu fiz que foi muito legal. Foi bem especial. Eles são felizes. Eles são felizes apesar de todas as dificuldades que eles enfrentam. Eu achei um povo extremamente alegre. E eu gosto de pessoas assim. Trabalhando nesse Encaixamos no Brasil e depois você acabou fazendo coisas fora também. Você viajou bastante, né? Essa é uma das vantagens da profissão? Muito. Assim, eu fui para lugares que eu jamais iria conhecer se não fosse minha profissão. Jamais. Tipo? Tipo? Vamos lá. Eu fui para várias cidadezinhas do Nordeste. Praticamente de larejo. De larejo. De larejo, né? Eu fui para muitas cidadezinhas de Minas também. Eu acho incrível gravar Minas. Eu adoro gravar Minas também. Eu fui e fiz umas matérias no Rio Grande do Sul também. Então, assim, eu acho que a profissão me deu coisas que eu jamais poderia ter se eu não tivesse nada. Você sempre quis ser jornalista? Sempre. 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 Eu, desde a época assim de escola, primeiro que eu dizia que eu queria trabalhar em algo que não tivesse rotina. Que os meus dias, cada dia fosse diferente. Só que, na verdade, eu não sabia bem o que era. Eu sabia que eu não queria trabalhar no escritório. Aí, meu pai dizia, minha filha, vai fazer concurso público. Eu dizia, eu não quero. Eu não quero. Eu não quero ficar num lugar só, fazendo a mesma coisa sempre, no escritório, num lugar fechado. Para a rotina. Eu não quero ter a rotina. E aí, eu fiz publicidade e propaganda. Aí, fiz três períodos. E aí, eu deixei porque eu fui fazendo um trabalho da universidade. Eu não pus publicidade dentro da TV. E eu lembro que eu fui gravar em um estúdio. Fiquei encantada quando eu cheguei na TV. E, na hora, eu disse, não é isso que eu quero. Aí, eu deixei a universidade e fui fazer a Universidade Federal de Sergipe. E aí, eu passei um ano estudando para entrar no vestibular. E eu passei. E eu fiz, é isso que eu quero. Mas, desde a universidade, eu sempre quis TV. Eu nunca quis. Eu nunca quis impresso. Eu trabalhei em rádio durante um ano e meio. Eu acho que foi uma base muito fome. Começando a carreira, eu também. Eu indico muito, né, Lu? É muito legal, muito. Eu acho que dá um... Rádio é muito legal. É uma escola. O rádio é uma escola. Do improviso também, né, Lu? Sim. É a coisa de falar. Ele quer te ouvir a falar, né? Vai falando do trânsito. Fala, 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 fala. O tempo é muito mais maleado do que na TV. Então, eu acho que o rádio foi uma grande escola para mim. Mas, eu sempre quis TV. 100%, 100%. Que legal. Então, vamos. E não produção. Eu sempre quis na frente das câmeras. Aparecendo, falando, né? Gosta de falar. Muito. É. Eu gosto. Como será que nós temos em conta? Eu gosto, né? Mas é bom. Eu gosto também. Eu gosto de conversar com as pessoas. Sim. Eu gosto de encontrar as pessoas. E eu gosto da simplicidade das pessoas. Sim. Eu gosto. E essa coisa fascinante das histórias que vocês têm por trás, né? De gente que a gente nem imagina, né? E que tem tanta coisa para contar, né? É, com certeza. Tem tempo para dar. Tem tanta coisa para atender com essas pessoas, né? Eu achei incrível. Eu acho fascinante. Vamos embora. Próxima. Bora. Eu vou para esse aqui. Eu vou tudo antes dele. Antes dele. Vocês vão saber quem é ele. Esse aqui... Ai, que coisa linda. Isso é Ásia? Não. Não? Não. Esse é América do Sul. Ah. Esse aqui é Peru. Ah, que coisa linda. Aqui é um barco de Totora. Totora é uma planta herbácea que ela é flutuante. E aqui, mais uma viagem minha de Diego. Sem filhos. Eu não tinha filhos ainda. Então, a gente viajou para Bolívia. E, em seguida, fomos. Pegamos um ônibus na rodoviária. E disse, vamos para uma cidade chamada Copacabana. Passamos o Natal lá. Eu fiquei indo em Copacabana, na Bolívia. E passamos o Natal lá. E que tal Copacabana de Bolívia? É incrível. É? É incrível. E aí, eu pude conhecer um pouco mais. Eu acho que da cultura mais nativa mesmo. Lá dos bolivianos. E aí, eu comi as cholas. São essas mulherzinhas aqui. Aqui, com aquelas saias grandonas. Não tem noção. Teve uma vez que a gente passou. Vou ficar se gostar. Deixa eu ver. Eu mostro aqui. E aí, a gente passou. Tão bem feita, né, Lu? Muito. Que bonitinho. E aí, a gente falou legal isso aí. E aí, a gente passou. A Tchola estava lá vendendo pouco. Tchola é o nome dessas mulheres, então. Tchola, é. A gente falou que não tem uma coisa alternativa. Quando a gente chega num lugar, a gente vai pro restaurante normal, mas a gente procura também restaurantes que os moradores frequentem. Só que esse não foi restaurante, ela estava na rua, num ponto de ônibus, com um cesto, e ela estava vendendo porco. E vários moradores comendo, e pediam um prateiro. E eu falei, eu quero, eu quero, eu quero, porque deve ser bom, todo mundo está comendo. Não está comendo, peraí, ué. Nossa, ainda bem que não deu nada. Porque se você fosse parar pra imaginar como tudo aqui estava sendo feito, mas a gente procurou, provei. Mas era porco como? Era porco ao molho, e ela botava uma salada, parecia um chucrude, mas não era um chucrude, não. Uma salada e arroz. No ponto de ônibus, a gente comeu. Olha a gente de porco. Adoro carne de porco. Eu amo. Hum, acho a mais gostosa. Eu também, acho muito saborosa. É, saborosa. E aí fomos, fomos pra Copacabana, vindo incrível, o Natal a gente passou lá. E em seguida a gente ia encontrar uns amigos no Peru. Aí pegamos o ônibus de novo. E só que isso, eu queria conhecer muito o Lago Titicaca. E aí a gente foi pra cidade de Puno. Que é o maior lago do mundo, a ideia, né? Sim, sim. E aí a gente foi pra Puno, que fica três horas em Copacabana, que já fica no Peru. E aí em Puno a gente conheceu as Ilhas Flotantes, as Ilhas Flutuantes. E essa ilha é que tem esse material. São ilhas no meio do Lago Titicaca, onde vivem famílias. E essas famílias constroem as ilhas com esse tipo de vegetação, que tem esse barquinho. Como é que chama mesmo? Totora. Totora. É. E aí então a ilha fica flutuando. Que loucura. Por isso que a planta, vamos dizer, que faz todo mundo... Que faz todo mundo... É um trabalho incrível. E são pedaços, assim, das plantas, pra que possa suscheitar a família em cima do lago. Que loucura. E aí eles vão, à medida que a planta vai secando, eles vão deixando mais alto, aí a água vai infiltrando. E eles vão sempre colocando esse tipo de vegetação que é feito, esse barquinho. E é incrível. Incrível. E aí eu disse, não, eu tenho que levar esse barquinho, porque essa história me marcou muito. Que legal, o lugar é incrível. É, é muito bacana. Olha, Renata, ótimas dicas de viagem, pô, Renata, tem muita dica boa de viagem. A gente gostou muito de viagem. Como é que tá sendo a sua experiência no dia a dia? Mudou da água pro vinho a sua vida? Você saiu de Aracaju, veio pra São Paulo, deixou de fazer reportagem pra apresentar pela primeira vez. Sim. Como é que você tá agora, dois anos e meio depois? Como é que você olha pra esse turbilhão que aconteceu na sua vida? Pelo jeito, há dois anos e meio, assim, eu pensei... Minha vida mudou, assim, a uma vez. É como você... Assim, eu tava numa zona muito, muito cômoda, muito de conforto. Porque no Domingo Espetacular, achamos no Brasil, ainda hoje existe o quadro, mas era um sucesso absoluto. Então, assim, na minha cabeça tava tudo muito bem. Eu não tinha outra ambição. E verdade, eu não tinha... E a necessidade de mudar, né? Não, porque eu tava muito feliz com tudo aquilo que eu vinha fazendo. Eu já tava ali há nove anos. Então, assim, na minha cabeça, ok. E aí surgiu o convite de vir pra hoje em dia. Primeiro, eu não acreditei. Porque eu nunca tinha feito estudo. Sabe? Já vai de cara num programa nacional de sucesso. Com a Ana Rita. Não é? Eu disse, caramba, como assim? Eu vou encarar hoje em dia? Eu nunca fiz. Eu nunca... Eu nunca fiz nem teste, assim. Eu nunca tinha lido o TP. Pra quem não sabe, o TP, galera, é aquele que... Você pensa que tá todo mundo que tá na bancada e diz que pessoa esperta. Pessoa esperta, mas tá lendo tudo, viu? Só passando ali, ó, na telinha. Quando o TP falha, aí você tem que ser mais esperta ainda pra improvisar. Mas tudo bem. Mas a gente tá lendo ali. E ali eu lendo. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou ler de forma natural? Pra que as pessoas não percebam. Porque você é tão espontânea, né? E isso é uma marca sua, né? De repente, você tem que tá presa ali a um... Não é? Eu tinha no estúdio, se tem um roteiro a seguir. É por mais que eu tenha a minha personalidade. Por mais que eu tenha o meu diferencial, o meu sotaque, o meu jeito, enfim. Eu tenho que seguir o roteiro. E aí depois eu tive que usar o ponto. Fica ali na nossa orelhinha. Eu fiz essa ponta no primeiro dia do programa. E aí... E eu respondia. Ok. Tudo bem. Beleza. E aí quando eu respondi, eu disse, meu Deus do céu. Eu estou ouvindo, eu estou respondendo. O ponto que eu não estou entendendo nada. O ponto que eu não estou entendendo nada. Porque ela estava respondendo. Era o diretor lá em cima. Que ótima essa história. Nossa. E assim, eu estava acostumada com uma câmera só. E lá no estúdio são cinco. Aí dizia, câmera três. Eu dizia, um, dois, três. Eu disse, cadê a câmera três? Câmera três, câmera três. Câmera... Câmeito. Ele dizia, câmeito. Eu disse, caramba, o que é câmeito? O que é câmeito? É aquela que fica a câmera mais em cima. Que fica pra lá e pra cá. Ah. Eu começava a rir de mim mesmo. Ah, meu Deus. Mas assim, eu sempre tive uma equipe muito boa. A equipe de hoje em dia é muito unida. É. Eu acho que esse é o segredo. É. Hoje somos em quatro. Começamos em três. Começamos eu, César e Ana. Mas a gente sempre foi muito unido de um apoiar o outro. Porque não somos diferentes. Ah. Mas eu acho que essa diferença a gente se complementa. Sim. Sim, sim. Então assim, a gente tá ali sempre torcendo quando vi uma dificuldade um em ajudar o outro. Sabe? Então a gente sempre teve esse respeito entre si. E aí depois chegou o Tisse e ficamos quatro. Então assim, pra muita gente que diz, puxa, mas como assim? Quatro pessoas fazendo um programa. Será que não dá confusão? Não dá. Sabe? Não dá. A gente tem um diretor, o Bruno, que ele, eu digo que ele é fantástico assim. É um zen, é uma tranquilidade. Ele passa tudo isso pra gente. Então vai ficando fácil. O que era um desafio, você vai tendo aquilo como algo natural. E hoje foi o que aconteceu assim. Hoje eu tô tranquila, já testei todas as câmeras, onde estão. Às vezes eu ainda pergunto qual é a minha mesmo? Eu não tô respondendo mais o ponto. Ótimo, ótimo. Que bom. Mas eu procuro assim, mesmo estando no estúdio, ter a minha marca. Sim. Sabe? Ser a Renata que as pessoas conhecem. Por mais que você tenha que mudar o teu estilo de se vestir, porque é necessário. Ah, mas você tá diferente. Claro, minha gente, eu não tinha um capileireiro, entendeu? A minha disposição. Aliás, que cabelo! Eu não tinha pra fazer todos os dias, minha escova, meu babyliss, pra fazer maquiagem. Era eu que fazia quando eu ia pra roupa. Imagino que saia, né? Mas tudo bem. E assim, e a roupa eu não tinha uma figurinista pra dizer que você vai usar isso. Então, é natural, é uma evolução natural e eu tenho que seguir isso, porque é um espaço que é diferente do espaço da rua. E se beneficiar disso, aprender com isso, né? Claro, claro, e eu acho que cada dia é um aprendizado. Eu digo que é um ciclo que eu comecei na rua, que é a minha grande escola, sem dúvida, a rua. Se eu não tivesse estido na rua, eu acho que eu não teria uma visão totalmente completa do que seria a TV. Sim. Sim. Eu acho que só estúdio não dá uma visão do que é a TV. Não. Acho que você na rua, aquele contato com todos os imprevistos, você aprende a se virar a vida. E eu digo que eu não sei. E é conhecer mais a vida das pessoas, é importante isso? É um jornalista. Eu acho que quando você tá no ar-condicionado, é mais fácil, né? É, é, claro. O calor da rua é diferente. A rua tem uma magia que só sabe quem tá na rua. Sim, ainda sai pra rua? Eu saio. Ah, que ótimo. Eu saio, eu tenho um quadro chamado Personagens do Brasil. Ah, que legal. E aí eu fiz semana passada, que é uma festa medieval, e semana que vem já tem outra matéria, e assim, é tudo estilo achamos no Brasil. Ótimo. Então, você mantém isso? Ah, que legal. Não viajo com a mesma frequência, deitar uma semana no lugar. Eu passo no máximo dois dias, mas sempre eu tô fazendo, eu tenho que ter isso. Eu sinto que eu tenho que ter isso também. Gente, eu vou mostrar aqui... É esse bebê... Ó, gente, não mostra a cara nem do pai nem da mãe, tá esquecido. Mostra a cara do bebê. Não mostra a nossa carinha. Gente, que menininho. Gente, isso aqui é tão vivido, assim, é tão diferente, assim, de tudo que a gente já viveu, sabe? De todas as nossas aventuras. Eu digo que essa aqui é a maior. É a maior, é a mais bonita, é a mais especial. E esse momento aqui foi incrível. Eu acho que... É, eu acho que não tem, assim, de... Quando você tem um filho, você fica esperando, são nove meses, a gestação, tudo, mas... Quando ele nasce, sabe? E esse é o primeiro contato. E eu lembro que ele chorava, 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 chorava. Mas é tão incrível que quando você diz, ei, eu tô aqui. Sabe, o bebê parece que... Para! Sabe, é uma sensação de paz tão grande. Te conhece na hora. Não é? E eu acho que essa foto, assim, a foto da mudança. Eu acho que pra todo casal, assim, que tem um filho, quando olha essa foto, é a foto, assim, do antes e do depois. De uma nova vida. Oi, bebê! Tudo bem? Oi, Madonna. Essa é a minha filha. E aí, Madonna? Tudo bem? Fica aqui, Madonna. Senta aí, irmão. Senta. Então, esse carinha aí, ele é incrível. Diego, mesmo nome do pai? Diego e Diegão. Diego e Diegão, ótimo. Diegão, na verdade, o marido é Carlos Diego. Ah, tá. Então, Dieguinho não é Júnior. Mas é porque só chamam ele de Diego, não chamam com Carlos, mas aí fica Diegão e Dieguinho. Ótimo. E aí, Lu, quando, antes de engravidar, sabe o que era que eu tinha muito medo? Eu tinha, assim, como eu sempre viajei muito gravando, às vezes eu passava um mês no mês de casa. E aí, quando eu tinha uma gravação mais longa, eu já cheguei a passar um mês no mês de casa. Nossa. E quando, assim, a gente resolveu ter um filho, eu ficava dizendo, comigo mesma, assim, eu dizia, mas será que meu filho vai ter orgulho de mim? Porque eu dizia, mas eu viajo tanto, eu tô tanto tempo longe de casa, né? O que ele vai pensar? Imagina, já começou a culpa da mãe, né? Antes de ter, né? É. E eu ficava, sabe, aquele tempo todo, meu Deus, meu Deus, mas será que eu vou ser presente? Será que eu vou estar em todos os momentos que ele precisa? Com a profissão que eu tenho? Não, mas vai ser. Mas hoje... Dá-se o jeito. Mas hoje, eu sei que ele tem tanto orgulho. E, assim, ele é tão, tão incrível que ele foi feito, assim, no ponto, pra o como é a nossa vida. Sabe? Ele é uma criança super, super carinhosa, super independente e desde muito pequenininho, ele sempre me acompanhou nas viagens. Jura, você lembra? De gravação, né? Quando dava, quando era algo que não precisava muito, adrenalina, que tinha muito pra ficar em hotel, desde os seis meses, quando eu voltei da licença, a primeira viagem ele foi. Olha. Então, essa coisa de equipe, câmera, de áudio, de não fazer barulho na hora da gravação, ele nasceu assim. E ele foi criado assim. É tanto que, às vezes, quando eu saia, ele dizia, mamãe, deixa eu ouvir o áudio. Ele tinha três anos. Que graça. Ele nunca fez um barulho, não, nenhuma gravação. Já entendia desde muito cedo que era o seu trabalho. Olha que legal. Sabe? Eu digo que ele é tão no ponto, assim, que o papai do céu fez ele tão perfeito pra nossa vida. Ele é incrível. E esse aqui ainda é ele. É ele. Sabe, esse aqui eu trouxe. Que gordinho já, né? E esse aqui já tava gordinho. E esse pijama, eu adorava vestir esse pijama nele. O que que é isso? É elefantinho, um monte de bichinho. Mas eu adorava. Até hoje eu tenho muita mania de pijama com ele. Guardou coisinhas? Sim. Eu tenho coisinhas guardadas. Eu tenho várias coisinhas guardadas. E eu tenho mania de pijama até hoje. Eu gosto que ele durma de pijama. E pijama bonitinho, claro. E bonitinho, arrumadinho. Porque, então, essa foto, assim, era muito a madrugada que eu passava e que eu ficava lá, admirando. Que legal, tá hoje, pô. Ela tá com seis anos. Sim, sabe. Já tem barato. E morando em São Paulo também. E morando em São Paulo. Tá adaptado, mas sempre também muita foto de Aracaju. Também viaja muito pra Aracaju comigo. Tá agora num período de férias, mas fica mamãe. Eu pedi que a férias tá acabando, cara. Acabou a vida mansa. Parou por aí? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E sabe. É, eu não sei. Eu sou apaixonada. Não fechou o que estão ainda, mas... A gente não bateu um artério. Mas eu sou apaixonada. Quando eu vejo um bebê, eu fico... Eu fico, né? Eu queria, mas passa tão rápido. Mas ao mesmo tempo, eu digo, puxa, mas ele já tá tão crescido. Aí eu vou voltar tudo de novo. E logisticamente, pra mim, é muito difícil. É. Sabe? Sua vida não é fácil, né? Não. É muito imprevisível, né? A gente nunca sabe o que vai... O que vai acontecer, né? Você tá aqui hoje, tá tudo bem, tudo certinho. Mas daria seis meses, vem um outro convite. Mudam o programa, enfim. E assim, como eu não tenho a minha família aqui perto, eu digo, mãe, pai, sogra aqui, em Alacaju, me dava um suporte incrível. E quando eu tô lá até hoje, me dão. Eu não posso aqui, eu não tenho muito com quem contar. Né? Isso aqui é dele também? Ai, esse aqui foi o tênis do primeiro dia de aula. Ah, que gracinha. Já tá guardado pro baú dele, já. Tá, tá, tá. Aqui é o baú dele. Esse aqui foi o tênis que ele usou no primeiro dia de aula. E assim, na escola tem uma história engraçada. Porque ele diz, filho, que legal. Ele começou com três anos. Você vai estudar, tal, aquela? Aham. Só o trabalho, só na psicologia ali, pra preparar. Meu filhinho vai pra escola, que legal, novos amiguinhos, né? Ele chegava na escola, mamãe, mamãe, mamãe. Eu passei uma semana na escola. Uma semana de verdade, de adaptação. E aí eu comecei, o primeiro dia eu ficava dentro da sala de aula. Com ele lá. Tudo ele olhava, mamãe, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Beleza. No segundo dia eu ficava na porta. Na primeira semana eu estava no corredor. Que ele passava quando eu ouvia, mamãe, não vou lá. Aí eu só dizia, tô aqui. Beleza. Aí eu dizia, quando você passar nesse corredor, eu vou estar aqui. Toda vez que você passar. Aí toda vez que ele ia pro play, ele passava e dizia, dava tchauzinho, vamos lá. E vinha e me dava um beijo. E eu lá, fazendo plantão na escola. Eu entrava um e saia às cinco da escola. Uma semana, de verdade. Aí cheguei e fiquei. Aí toda vez, tchau, mamãe. Beijo, beijo, filho. Que legal. Só que no fundo, no fundo, eu gostava daquilo. Olha que legal. Ele tá sentindo a falta de mim. Olha, que legal. Ele tá sentindo a minha falta. Ele não me abandonou, não. No dia que ele passou na fila, eu aqui sentada, passou aqui. Filho, filho. Ele passou, ele não olhou pra mim. Não, eu já tava adaptado. Eu não precisava, mamãe. Naquele momento, eu acho que foi um corte, assim. Sabe aquela? Eu acho que foi o segundo corte umbilical. O primeiro é na gravidez. É, pra mãe isso é uma coisa esquecida, né? Oi, Madoninha. Então, olha, vamos lá pra fora. Ah, senta aí. Senta. É. Elas participam, né? É, deixa lá. E senta, Madoninha. Mas acho que toda mãe passa por esse momento, né? Seja em que idade for, da criança, enfim. Mas isso vai acontecer uma hora e que você vê que ele foi. Ele foi. Foi. Mas é isso. O filho é pro mundo. É. Né? A gente tem que ter isso. Só que cabe a você preparar. Também é um trabalho psicológico pra mãe daí, né? Muito. Mas cabe a você preparar pra que ele tenha aí um mundo todo pela frente, mas com caráter, sabe? Com educação. Sim, sim. E sendo uma pessoa muito digna. Sim. E falando de, bom, o futuro dele, o futuro seu. O que que você, você almeja alguma coisa ainda? Você faz planos? Lu, eu tenho, eu acho que talvez isso seja um defeito. Eu não acho que é um defeito, mas eu sou assim. Eu tenho essa coisa de vivenciar muito o que eu tô passando, pra fazer da melhor forma possível. Porque eu acredito que se eu fizer o presente da melhor forma possível, o futuro ele vem de um jeito que é o resultado do que eu fiz hoje, sabe? Então, assim, eu procuro sempre dar o máximo de mim. Você não é de planejar, de... Fazer o meu melhor. Estratégia, né? Não, não. Há daqui a 10 anos que eu vou estar assim. Acho que aconteceu, exatamente, é o que aconteceu na sua vida, aliás, aconteceu na minha e eu penso da mesma forma. Eu nunca fui de ter objetivos. Não é? Até porque, eu acho que a gente já aprendeu que a vida, de repente, vem como isso. Chega pra você e fala, ô Renata, tudo bem? Vamos morar em São Paulo, apresentar hoje em dia? Uma coisa que você nunca imaginou, nunca esperou e de repente acontece. Então, planejar, não sei até que ponto... Até que ponto vale. Mas, assim, o que eu gosto muito, o que eu queria muito, queria ter futuramente, assim, um programa de aventuras com as minhas aventuras. Sabe? Que eu posso misturar estúdio e que eu possa misturar rua com as minhas histórias, com os meus personagens, com toda a emoção do que eu encontro, assim, pela frente, com toda a alegria das pessoas, os lugares incríveis. Eu acho que seria um projeto bacana. Como a vida, a vida sempre foi muito generosa comigo. Papai do céu sempre foi muito, assim, muito amigo, sabe? Eu acho que eu tenho mais do que eu mereço, do que eu preciso. Eu acho que a vida é muito generosa comigo. Então, não precisa, né? Só esperar o que mais de bom lá vai trazer. É, eu acho. E agradecer e fazer da melhor forma possível, eu acho que sempre com muito respeito às pessoas, né? Eu acho que esse é o segredo. Eu acho que quando você respeita quem você encontra pela frente, você é respeitada também. Recebe coisas boas. É, além do retorno, né? É. Eu acho que quando você pensa bom pro próximo, você recebe isso em dobro. E eu tenho isso pra minha vida. Adorei o seu baú. Adorei conhecer suas recordações, querida. Lindinho, Paris. Paris, Paris. Todas as viagens maravilhosas. Foi um prazer te receber, conhecer mais da sua história. Boa sorte. Isso, obrigada. Espero te ver ainda no Brasil, pelo mundo, no Hoje em Dia, todas as manhãs. Deixa eu lembrar, a primeira vez que eu entrei na Record, ao vivo, nacional, que você que me chamou. Fala Brasil? É mesmo? Ai, que legal. Primeira vez que você entrou ao vivo, nacional? Foi. É, Renata, que legal. Que legal. Foi uma matéria sobre o frio no sertão. E aí, foi você que me chamou. Ah, que bacana. Bons tempos, né? É, bons tempos. Aí, tá vendo? Aí, olha como a vida é. Tá vendo? Que legal. Estamos aqui de volta hoje, no fundo do baú. No fundo do baú. Com boas recordações. É isso. Beijo tudo de bom. Também, querida. Muito obrigada, viu? Você é muito, muito, muito fera. Muito obrigada, querida. Gente, um beijo pra todos vocês. Não vai esquecer de se inscrever no canal. Apertar a notificação é importante. Sempre que tiver um vídeo novo, esse sininho aí, você vai ficar sabendo. Vai ser o primeiro a ver as novidades. Aproveita pra compartilhar com as pessoas. Distribui aí pros seus amigos no Facebook. E curte o vídeo. É tudo aquilo que a gente fala sempre, pra você não esquecer e dar essa força pra gente aqui no canal. Tá bom? Um beijo. Um beijo, até o próximo Furo do Baú. Beijo. Beijão, até a próxima. Amei, viu? Que bom. Tchau, tchau. É uma tradição aqui no programa. Sempre que acaba, a gente tira uma foto, uma selfie com a Polaroid. Tá. Então vamos lá. E a ideia é que você guarde essa fotinho aqui como mais uma recordação. Tinha um bom momento. A gente vai esperar sair. Uau. Dá aquela chacoalhadinha. E é isso. A ideia é essa que você guarde. É como mais uma recordação. Que criativa. No seu baú. Gostei, Lu. Ah, boa. Agora é só esperar. Para isso. Para isso. Obrigada, viu? Adorei, adorei conversar com você. Sempre gostei de você. Uma figura simpática, maravilhosa. Na TV e na Real, que é mais importante. Então, foi um prazer. Obrigada pelo carinho. Precisando, estamos aqui. Ótimo. Já sei até o endereço. Tem uma vista linda. A minha primeira reportagem como correspondente nos Estados Unidos foi essa aqui, olha. Tá até escrito. O meu primeiro ao vivo em Nova York como correspondente em New York City. Alegria total, né?